Me quero reacionar a uma coisa que o Sr. Diego de Cuba está, 13 de lante, tocando aro-parking. Aro-parking, a filiana está, em setembro, a repassar, depois de que há um referéndum, então o referéndum é agora ganhar, mas com o voto que é necessário, mas desde aí há uma equivocação, que agora é assim, o mediador pediu-nos uma lista, que a gente tem tantos empleados, e tem cinco, que tem o Proof-Tate, que vem do Proof-Tate, por não por voto. Não, a quita é só um que a gente tem, mas a quita é um sem quita. Onde não vota, qual data completa? É just um. Então, o mediador declara o referéndum nulo, então anula o referéndum, então a nossa cinta, o Sr. de Cuba e o tempo aí, a nossa cinta durada, não sabe o que vai acontecer. E aí passam dois lunes, e a pessoa tem o seu Ministro e outra. E aí nós pensamos, ok, então o referéndum novo, é a seis lunes, vamos ao SIELE, então, sobre o que é que tem a passagem, deixaram dois lunes, porque é um tempo, porque eles têm essa passagem, então nós pensamos, ok, vamos sinto junto, nós estamos firmando um protocolo, nós estamos reconhecidos como esse indicador. Isso passava no septembro. Depois, no septembro, e o trabalhador na mesa informa a mim, que cada vez a gente dizia na nota raya senhora de cuba, nada na hora assim, a gente manda senhora de cuba um whatsapp, que a gente dizia que a gente tem que fazer a verdade de arrupar com o arrubeus, até aí ela chega, entende? Nunca nada mais. For de empleado na matem de um viajo com a bicicleta que a gente manda nos trucos com a nota quadra com a verdade, mas essa bicicleta era o contrário da sua declaração. Da sua declaração, ela dizia que a gente não acerque, que o trabalhador não vai ser conosco, na que queda conosco, etc., etc., a qual nota quadra com a verdade. Então, o trabalhador não me mostra o whatsapp, que a gente dizia que muita gente manda, que a gente manda com a nota raya. E a minha mesa dizia que a gente não tinha reação, que a gente, oficialmente, não pode dizer que a gente não reconhece, pois está, 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 reconhece e, a parte disso, ela dizia que não faz nada para sobre a nota de impago. Bem, aqui não tem tudo e prova. Aqui não tem tudo e pagos não pagos assim naxta e naxta. Mas tudo e pagos não pagos assim naxta. O que, que o senhor dessa etapa, dizia que a paca se chama a menor poxa. Se ela mencionar isso aí, quando a gente da placa, a staffa, está para tudo, quando a gente paga que a gente da placa. Mena o que o senhor dessa etapa, dizia que o senhor da Cuba para trazer este delante Mas a gente tem que ter uma mala fé e o comentário não está em seu lugar. Outra vez, os turcos vão pagar, vamos compreender, fora de muita gente, que a situação que aparece com o parque, que não aprova para a PECUNE, e para a promena não poder pagar, de dois, no momento em que não pagar, ela manda uma moção que eu vou mandar para o parlamento, que a gente vai decidir que o parque vai eliminar. Agora que a gente vai decidir que a gente vai decidir que uma decisão de ministrar a gente, a gente vai procurar o acesso ou a gente vai procurar o WhatsApp.